2h38, 2h38min, nosso primeiro assunto aqui no Panorama é sobre peso da mochila não deve passar de 10% do peso da criança. Prestem muita atenção, você que tem filho ou filha na escola e coloca aquela mochila pesada nas costas pode acabar gerando um problema sério no futuro. E nós vamos conversar agora com o ortopedista pediátrico da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, doutor Cisino Herbert, para falar sobre este problema que às vezes não é visto pelos pais, não é observado pelos pais, não é doutor Cisino? Boa tarde. É um problema recorrente, não é doutor Herbert? Exato, de uns anos para cá, houve um acréscimo no número de crianças usando mochilas de qualquer tipo, com um peso muito excessivo. As crianças carregam um peso totalmente fora da condição dessa criança. O que acontece? Existem vários tipos de mochila. A mochila mais profissional, que é aquela levada nos dois ombros e colocada atrás nas costas, é a única mochila que a gente considera como uma mochila razoável para que a criança use assim como os adultos. Um tempo para cá, começou-se a usar como se fosse uma mala carregada por uma das mãos, com rodinhas, e essas maletas, essas malinhas, basicamente foram criadas para compensar o grande peso das mochilas. Só que com isso as crianças carregam a mochila com uma das mãos e o tronco acaba girando e inclinando para o lado da mochila. Fazendo com que essa criança carregue esse peso, que também é excessivo, com o tronco totalmente fora de uma postura normal. O que acontece quando o peso é excessivo é que a criança, às vezes, ao sair de casa, ao entrar na condição para levá-la para a escola, ela já chega na condição cansada pelo peso que carrega. Chega na escola, tem que carregar até a aula. E assim ela chega na aula, às vezes, já cansada. As crianças cansam muito com esse peso, voltam para casa, às vezes, com dores, e tantos pais como, às vezes, o pediatra não consegue definir quais sejam as causas. Isso, às vezes, é meio tópico hoje em dia, mas seria conveniente que isso fosse discutido com pais, com professores, com pediatras, para que isso pudesse melhorar a condição das crianças. Bem, doutor, o que isso pode ocasionar no futuro para a criança? Pois é, essas crianças acabam forçando a sua postura. Numa fase inicial, elas sentem muita dor. Dor por cansaço muscular, por carregar um peso excessivo. Como nós, adultos, carregando um peso excessivo, sentimos, às vezes, dor nas costas, ou enquanto estamos carregando, ou depois, no outro dia. Mas, quando essa criança tentar carregar esse peso, ela acaba forçando a sua própria postura. E essa postura pode acabar acarretando desvios na coluna, a má postura que fica, às vezes, quase que permanente, se não for corrigida com o tempo. E isso tudo são circulações que acabam fazendo com que a criança tenha, no seu corpo ainda imaturo, posturas forçadas, postulatura e articulações sendo forçadas numa má posição. Bem, doutor, qual o estilo mais adequado para que as crianças utilizem suas mochilas escolares? Pois é, é o estilo tradicional, aquela com duas alças carregadas nos ombros, né, com a mochila nas costas. É importante que não se use bem nas costas, na região dorsal, e nem se use muito abaixo, ao nível das mágicas, que ela seja usada acima da cintura. Então, o peso, até 10% do peso da criança, é o máximo que a gente considera como sendo o ideal. Essas crianças, geralmente, carregam muito mais do que 10% do peso. É, e isso, sem dúvida nenhuma, acaba pesando demais nas costas da criança. Isso pode ocasionar dor de cabeça, por exemplo, durante a aula, doutor? Além de dor nas costas, dor nas pernas, pode ocasionar dor de cabeça, dor no pescoço. A gente acredita que crianças, às vezes, com tosticolo, com dor de cabeça, e, às vezes, não se sabe a causa, porque as crianças acabam indo para o oftalmologista, quem sabe o estudo de óculos, ou quem sabe existe alguma doença mais séria. Então, na realidade, se nós conseguimos tirar um pouco o peso dessas mochilas, e fazer com que essa criança consiga andar, normalmente, sem forçar a sua postura, elas acabam melhorando dessa dor. A gente tem que investigar todos os tipos de patologia que possam provocar esse tipo de dor. Muito bem, doutor Cisínio Hebert, ortopedista pediátrico da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela entrevista, uma entrevista pertinente para a orientação dos pais que têm crianças nas escolas, e, às vezes, passa despercebido essa questão envolvendo o peso das mochilas nas costas das crianças. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Até mais. Preste atenção, você que tem filho na escola, portanto, apenas 10%, não deve passar de 10% do peso da criança a mochila nas costas. Eu, por exemplo, lá em casa, coloco a agenda da Duda na mochila e um estojo. Pronto, isso não... a Duda tem 33 quilos, acho que não dá 10%. Não chega a 10% do peso da Duda. Então, você preste atenção muito nisso, que isso pode causar, sem dúvida nenhuma, dor de cabeça, dor nas costas, dor no pescoço. Como disse o doutor Cisínio Hebert, influencia depois na coluna, no crescimento da criança, e influencia também no aprendizado da criança. Obrigado. 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 Obrigado.